Jabá, sai o cruzamento na grande e aí o desvio, defendeu, largou o goleiro! Gol do Corinthians! Não tem mais Wagner Love, mas tem Delamore. Vinícius Delamore abre o placar em Limeira. Aos 13 minutos no cruzamento do Jabá, o zagueirão se antecipou e o goleiro segurou, largou e a bola foi pra dentro do gol. O Corinthians abre o placar de cabeça, Delamore. 1 a 0, Belete. Ele tava sendo muito bem marcado pela defesa do Pai Sandro. Corinthians rouba de novo com o Léo Jabá. Gabriel faz abertura, Jabá vai chegando ali no mano a mano com o Luiz Cláudio, lançou, Matheus Pereira deixou passar, Maicon, golaço! Gol do Corinthians! Maicon, camisada número 8. Numa roubada de bola que começa lá com o Jabá no meio campo, agora a deixada do Matheus Pereira foi enjoada. Foi nojenta pra não ser mais grosso ainda. E aí a bola chegou no Maicon, que teve o tempo de dominar e fuzilar com a perna esquerda. Ou seja, Belete, a deixada valeu mais que um passe. Jogadaça de gente grande, né? Roubou a bola no meio de campo. Tocantins. Na entrada, Dário Gabriel. Ele tentou devolver, a zaga parou, chegou no Guilherme, olha o cruzamento. Jabá! Gol do Corinthians! 37 minutos. Léo Jabá fazendo o terceiro gol do Corinthians. Na verdade, uma cochilada da defesa do Paysandu, né? Porque quando sai o primeiro passe, a impressão é que o passe é ruim, é errado. Só que a defesa parou e o Romão acreditou, né? Foi até o fundo, bateu cruzado. E aí o Léo Jabá estava livre na pequena área pra só empurrar e fazer o terceiro gol. O Corinthians vai liquidando. O adversário se preocupar também com eles, os meias de armação do time adversário. Fazendo esses meias terem que marcar mais do que se preocupar em armar jogadas, né? Tanto que um deles já fez um gol nesse jogo. E olha a arrancada de novo do Corinthians. Outro tocantins em diagonal. Grande bola! Chegada do Maicon. Vê o goleiro, a batida! Gol! Gol do Corinthians! Virou goleada, Maicon. 42 minutos do primeiro tempo, o Corinthians faz 4 a 0 em cima do Paysandu. Belete estava explicando, o Corinthians falou, vamos mostrar na prática o que é o lance. Em diagonal, o tocantins vê e a chegada de trás do Maicon. Teve tranquilidade, bateu na saída do goleiro. O Corinthians liquida o Paysandu, vai fazendo 4 a 0, Belete. Agora que o tocantins arranca com a bola, já veio o Maicon em velocidade e o marcador dele abandona. O Arian. Jabá. Príncipe. Saiu o cruzamento lá na segunda. Atrava e o gol! 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 Do Corinthians! Léo Príncipe! Léo Príncipe! Vamos chegando a 2 minutos. Ele foi cruzar cá entre nós, né? E o goleirão engoliu feio, feio, um frangaço. Ele fez um golpe de vista, achou que a bola ia para fora e quando ele olhou para trás, ela estava dentro do gol. Léo Príncipe, 2 minutos do segundo tempo, amplia o Corinthians 5 a... Aí o Guilherme faz o passe para o Gabriel em posição legal, tocantins e Jabá na área. Lá vem a bola, tirou o zagueiro, olha só, para a batida! Gol do Corinthians! Rodrigo! Na bola lançada pelo lado esquerdo, cruzamento para dentro da grande área, a zaga rebateu. E o Rodrigo de primeira na entrada da grande área. Gabriel Vasconcelos cruza, o Luiz Cláudio tira. E o Rodrigo chegou de frente, batendo forte para marcar o sexto gol do Corinthians. Rodrigo! Corinthians 6 a 0. E aí, Belete?